E aí Skafaka, você viu minha gata por aí cara? Acabou de passar aqui agora com o Botoboy O que? Você tá brincando Fala galera, boa tarde Boa noite, bom dia Não sei a hora que você vai assistir o vídeo Então Pra mim agora é boa tarde Primeiramente eu quero já deixar aquele abraço A cada um de vocês inscritos no meu canal E quem não é inscrito, se inscreva E se compartilhe Deixa o comentário lá Que eu vou tá sempre lendo os comentários Vai ser um prazer Em tá comentando com vocês também E deixa aquele joinha positivo Se quiser deixar o negativo também Não tem problema Só deixa lá o comentário Porque Que você deixou O like Negativo Beleza galera? Então o motivo de hoje O vídeo é Vou ali Fazer uma Uma corrida ali Em Santa Luzia Na região metropolitana De BH É um trajeto diferente Que eu vou fazer Então eu vou Gravar um pouco Do meu trajeto E compartilhar com vocês Aqui eu tô Saindo de Sete Lagoa Vou pegar A424 Vou passar Imprudente de Moraes Matosinhos Pedro Leopoldo São José da Lapa Cidade do Galo Cidade Administrativa E aí eu Já saio lá Em Santa Luzia Lembrando que A424 Ela vai ligar A linha verde Vou andar um pedaço Na linha verde Que não é muito Distância Distância Eu já fui Uma vez Só pro lado De lá Vamos ver se eu vou acertar Direitinho Qualquer dúvida Eu vou perguntando Seguindo as placas Aí perguntando Então é isso aí Aqui Essa aqui Já 424 Entrar logo Na traseira De um caminhão Aqui É foda Você vê É faixa Duplo Contínua Mas Eu acho Que eu vou Me atrapassar Aqui E eu vou Ficar agarrado Na traseira Aqui não Me perdoa Aí Mas Fazer essa ultrapassagem Aqui Ninguém merece Também Né Você tendo Segurança O espaço Que vai dar Você fazer Ultrapassar Você ultrapassa Não é Não pode fazer Sei disso Mas Vou ficar Na traseira De um caminhão Que vai passar Quebra-mola Por quebra-mola Devagar Subir aqui Não Não posso Não Aí Vem me atrasar Minha viagem Toda São Duas e meia Eu tenho que estar lá Três e meia É o tempo Suficiente Show de bola Então Vamos aqui De boa Tranquilo Essa é a saída Aqui Minha viagem Minha viagem Já traseira Vamos ver Se dá Para nós Dá Né Mais para frente A gente A gente vai Mostrando Um pouco De cada Travessinha De cidade Beleza Vai acompanhando Minha viagem Amigão Lá vai na frente De boa Daqui a pouco Nós voltamos Agora já aumenta O fluxo De Caminhão Carreta Carve Que Chegando Aqui Prudente Mora Pertinho Vou tentar Ultrapassar Essa carreta Aqui Aí Da frente Dela Arruem Essa ultrapassagem Faixa Contínua De novo Vocês Viu Se eu ficar Aqui Imagina Se eu ficar Aqui O caminhão Daqui Está andando Quarenta Por hora Olha lá Isso De boa Aí Atravessar Para o Dente Esses Horários É Complicado Tá tudo Certo Fica Ligeiro Amigão Vem acompanhando Aí Atrapassa Ela Ultrapassa Fazer propaganda Para Santa Clara Aí Você Que Meu plano Aí De Santa Clara Beleza Galera Mandar Um abraço Aí Para o Motovlog O Márcio Motovlog PE Pernambuco Jimenez Salve Jário ESB Júnior Soares Júnior É O Comanda Lá O O Grupo Duas Rodas De Minas Gerais A Gente Vai No Encontro Agora Dia 22 De Abril Da Emílio Verde Marlin Motovlog Marlin Abração Para você É É Um monte Aí Inscrito Inscrito No meu canal Eu Estou Inscrito No canal Desse Também Mas Só Que Tem uns Que Eu Não Lembro Não Não Galera Me Desculpa Aí Que Eu Vou O Ardo Grau Joeninda MT 03 Os Novos Inscrito Aí Desculpa Que Eu Não Estou Lembrando O Nome Entendeu Mas Logo Logo Eu Vou Fazer Um Víde Aí De Salve Beleza Então Atravessei Pro Dentro De Moraes Aqui Né Agora É Só Acelerar Próxima Cidade Matuzinhos Beleza Galera Mais Filmando Mais Aí E O Panelzinho Da Cabretinha Aí Ó Cabretinha É Bruta Então Vamos Que Vamos Vamos Ficar Aqui Na 4 3 4 E Mais Pra Frente Mostra Mais Aí Porque Senão O Víde Vai Ficar Muito Com Frio Beleza Tudo De Bom Até Daqui A Pouco Valeu